Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Strandedip para o canal. E aí pessoal, no vídeo de hoje é que vamos passar mais um dia na ilha aqui, sem sair ainda, né? Para a gente dar mais uma evoluída. Aí sim, no próximo vídeo, pessoal, a gente vai estar saindo da ilha, né? Com a jangadinha aquela ali mesmo, só vou dar uma modificada nela, tá? E a gente vai com ela mesmo. Não vou botar motor ainda, nada disso, né? A gente vai para mais uma ilha com aquela ali. King off, pessoal, eu dei uma adiantada, num diazinho, a gente já sobreviveu 44 dias, tá? E eu consegui o rabo de gambá o segundo que a gente precisava, tá? Vou mostrar aqui para vocês que as outras plantas estão aí, não tirei ainda, só que o rabo de gambá eu já tirei, tá? Deixa eu até pegar aqui, ó, essa batata aqui para nós é importante... Ah, estamos com o inventário cheio, beleza. Deixa eu só ver uma coisa, eu tive aqui, pessoal, que destruí um destilador desse para a gente pegar um cantil, tá? Porque eu não tenho coco nenhum na ilha aqui para estar fazendo um cantil. Então eu tive que destruir ali o... O cantil, o cantil não, né? O destilador e pegamos um cantil de volta, né? Porque a gente precisa do coco, ele verde, né? Sem descascar nada, né? Então tá, vamos fazer o antídoto logo, pessoal. Porque eu estou quase morrendo, né? Está ali, ó. Opa, estou apertando os botões tudo errado aqui. Aqui, aí sim. Antídoto, cadê? Aqui, ó. E aí agora quando gerar aí o próximo... Ixi, fiz besteira, apertei o botão errado. Pega a faquinha de novo. Agora não vai dar para pegar a faquinha de novo. Porque o inventário está cheio, né? Mas vamos lá. Criar. E vamos usar aí o antídoto. Show de bola, né? Agora a gente consegue fazer outro destilador de novo. Mas por enquanto deixa aí. Daqui a pouco eu faço, né? Deixa eu só pegar a faquinha aqui novamente. Botar ela aqui no... No inventário rápido dela, que ela tem que estar. Só tem que tirar ela da mão, se não aparece ali para nós, né? Aí, show de bola. Está aí no inventário. No vídeo de hoje a gente vai tentar aqui fazer aí... O frasco aquele de argila, né? Talvez aí tentar fazer o... Nossa, aí para a gente estar fazendo combustível já, né? Vamos ver se dá certo nesse vídeo aí. Deixa eu só ver se tem água aqui para nós beber. Porque a gente tem que deixar os status aí tudo cheio, né? E olha aí o negócio aí como se movimenta, né, pessoal? Tinha sumido. Está aí de novo, ó. Muda. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem um aqui no meio do caminho, ó. Tem que cuidar para não bater nele. Deixa eu pegar aqueles pássaros lá, ó. E botar a sa... Para nós, né? E aí aqui, ó. Aqui fica mais fácil do que estar pegando os peixes, né? Se eu for ali tem peixe também para a gente pegar. Só aquela coisa. Eu quero passar 10 dias aí sem comer carne de... De peixe, né? Para completar uma conquista ali. Vamos ver se eu vou conseguir estar fazendo isso. O problema é que quando a gente for para outra ilha ali já dá uma dificuldade maior, né? Claro que a gente pode estar se alimentando ali com... Com o coco. Ou chega lá e já faz uma armadilha para pássaro também. E aí a gente consegue aí estar se alimentando, né? Show de bola. Peguei as três carnes. Agora deixa eu só pegar aqui e colocar elas a... Segure aqui para combinar. Foi mais uma e foi mais uma. Show. Agora é só a gente acender aqui. E aí enquanto assa a gente vai aí fazendo o que a gente tem que fazer, né? Acho que a gente tem que fazer ali... Preciso me refrescar. Tá aparecendo. A gente tá com dois quadradinhos. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Aqui não. É aqui que a gente tem que ver. A gente vai ter que fazer a fornalha, né, pessoal? Que é com a fornalha somente que a gente vai estar conseguindo fazer. Deixa eu ver. Acho que a gente tem que passar aqui. Para ver, né? Aqui é o frasco de argila, né? Deixa eu ver. Inspecionar. É no X. E a fornalha mesmo que a gente precisa, né? Qualquer coisa a gente vai fazer. Dois frascos desse. Para quando a gente for explorar a ilha, né? A gente levar dois frascos desse aí cheio d'água pelo menos, né? Já que comida não dá para levar. Agora a gente precisa de corda. Vamos vir aqui fazer duas cordas. Uma. Fazer mais uma. Duas. E galhos, né? A gente tem galho suficiente para fazer. Tem três aqui o suficiente. Senão eu vou ter que derrubar ali as palmeiras, né? Mas vamos ver aqui se já dá ou não. É, já dá para fazer. Beleza. Agora só vamos ver onde eu vou posicionar, né? Isso aí eu estou botando tudo aqui fora mesmo. Essas coisas assim de a gente fabricar. Deixa eu só posicionar em um lugar aqui que eu acho que fique legal aqui tudo mais perto e tal, né? Não é que era bom ali perto da argila. Mas se a gente transfere ela para cá, né? Eu acho que vamos botar aqui, ó. Colocar no ar, né? E aí está a fornalha, né? Acho que agora a gente consegue estar fazendo. Não gastou a corda que a gente estava na mão? Não ia a corda para fazer? Deixa eu ver aqui. Eu vi alguma coisa errada. Não, ia duas cordas. Show de bola. O que a gente precisa agora para a gente estar fazendo ali o frasco de argila, né? Corda e argila, né? Duas argila. A corda a gente tem na mão. Vamos pegar aqui as argila. Porque eu já quero fazer dois frascos desses, né? A gente tem que estar olhando aqui para a fornalha, né? Para a gente conseguir fazer os frascos aqui de argila. Criar um. E vamos, ó. Conseguimos mais uma conquista aí fazendo um frasco de argila, né? Show de bola. Vamos criar aqui mais um. Show. Agora vamos ver o que que pega de água com isso aí, né? Deixa eu só vim aqui rapidinho. Ah, a gente tem aqui das... Das Yuga. Deixa eu botar aqui, ó. E botar lá naqueles outros também. Para estar fazendo, para a gente ver quantos goles vai dar, quantos vai encher, né? Aqui, uma, duas, três, quatro. Deixa eu fazer no... Três, quatro. Show de bola. Agora vamos ver aqui, né? Aqui tinha água? Tinha. No outro ia quatro, né? Aqui vai... Já deu cinco. Seis. Esse aqui está vazio, né? Olha que está na mão ali que está... Já foram cinco, já? Vamos aqui para... Se a gente enche mais, né? Ah, já está cheio, já vai cinco goles, então, aí, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Cinco porções, pessoal. Então, se a gente levar, sim, os dois cheios aqui, assim, aí dá água. Que só aí para a gente estar tranquilo aí em outra ilha, né? Deixa eu só vir aqui, que eu acho que já ficou pronta essas... Carnes aqui eu nem vi, né? Show de bola. Deixa eu consumir aqui. Duas, três. Show de bola. É, a carne a gente está cheio, né? Agora a gente tem que encher a nossa água aí para a vida estar recuperando. Então, vou usar aqui mesmo do cantil. Beleza, está cheio. Agora, outra coisa que eu queria ver, né? O videozinho está curto ainda. Então, vamos ver aí o que a gente faz para a gente começar a preparar para ter gasolina também, né, pessoal? A gente precisa ter aquilo ali daquela... Redondo ali da fogueira, né? Tábua, galho, coda, um galão, beleza. Primeira coisa... Galho. A gente vai precisar? Não tem. Então, vamos aqui derrubar uma... Uma palmeira, né? Show de bola. Olha, eu não vi aparecer palmeira novamente aqui na ilha, né, pessoal? Não sei o quanto que demora para estar aparecendo, mas vou ter que explorar outra ilha em off. Aí, uma próxima aqui da gente, né? E trazer aí tronco para cá, né? Bastante tronco. Lembrando aí que a gente consegue fazer ali a serraria e está transformando o tronco ali em tábuas, né? Que a gente pode estar usando aí para construir, né? Melhorar o nosso... O nosso abrigo. Pegar aqui mais esse galho. E aqui já vamos levar essa... Essas folhas aqui de palmeira. A gente está com o inventário cheio. Show de bola. E já apareceu uma ave ali novamente, ó. Se a gente precisar comer, já tem mais uma ali. Dá para botar mais armadilha? Dá, mas eu acho que três é o suficiente, né? Show de bola. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Isso aqui eu podia ter... Eu só deixei aceso, ó. Acho que por acaso... Pegar e... Ficar de noite, né, pessoal? Aí não vai ficar escuro ali para nós. Deixa eu só largar essa lona aqui. Que foi ali do destilador. E vou largar esse cantinho aqui por enquanto. Também, né? Show de bola. A gente precisa de duas cordas. Vamos aqui já, ó. Fazer mais uma. Beleza. A corda. Agora a gente precisa fazer uma fogueirinha daquela... Redonda. Deixa eu só ver o que a gente precisa para fazer, né? Porque a gente precisa fazer... Colocar ela no chão. A gente precisa de uma fogueira. Beleza. A gente tem que criar a fogueira. Tomara que caiba aqui do lado, né? Está ficando tudo meio que centralizado aqui as nossas coisas, né? Show de bola. Vamos botar aqui. Agora a gente precisa de quantas pedras para estar fazendo aquilo ali. Três. Uma. Duas. Três, né? Agora a gente vem aqui e cerca aí a fogueira. Show de bola. Aquilo ali a gente já colocou, né? Agora a gente precisa... Duas tábuas. Um galão. A gente vai precisar de duas argilas também. Um galãozinho a gente tem guardado vários aqui, né? De novo, a mesma coisa. Deixa eu só achar em qual que está aqui. Que eu não me lembro. Aqui, ó. Beleza. Um galão, né? Agora a gente precisa de duas tábuas. Agora o problema é que ficou de noite aí, né, pessoal? Acho que eu vou apagar isso aqui. Vou colocar... A dormir ali, que fica sempre cheia aí, ó. Acesa a fornalha, sem a gente estar gastando nada. Uhum. E aí dá uma claridade aí. Mas eu vou botar dormir aqui. Pra não ficar escuro demais aí. Sempre fica escuro demais aí o vídeo quando tá de noite, assim, né? Só vamos dar uma olhada ali pra armadilha, como é que tá. Só tá com um pássaro. Quero pegar mais ali. Aí eu vou ali pegar pra gente tá comendo, né? Show de bola. Acho que eu vou botar aqui mais dessa. E essas... Folha fibrosa aqui eu catei pela ilha, né, pessoal? Não... Não peguei ali do nosso estoque, né? Olha ali a vida se recuperando, né? Vocês viram? Agora a gente precisa pegar... Duas tábuas dessa. Uma, duas... E duas argila, né? Show de bola. Agora vamos ver aqui se... Se já dá agora pra gente tá fazendo isso aqui. Caldeira do destilador do combustível, né? Olha aí, ó. A gente consegue tá fazendo já, ó. Já tá feito. Isso aqui agora a gente vai ter que acender... Coletor do destilador, né? E aí aqui a gente tem que colocar, né? Alguma coisa aqui dentro. Que eu acho que não é isso aqui, né? Beleza. A gente tem que acender. Mas aí eu sei que é com batata, pessoal. Que a gente coloca ali... Tá? Pra gente começar a fazer aí o... Combustível, né? Então vamos pegar o que a gente tiver de batata por aqui. A gente tem essa. E tinha uma aqui pra gente... Tá pegando, né? Deixa eu pegar aqui a... Batata. Deixa eu ver se apareceu o rabo de gambá aqui durante a noite. Não, né? E só desceu ali um pouco aí da água, né? Pra vocês verem, né? Show de bola. Agora vamos ali. Vamos acender ali o fogo. E colocar... Essas batatas ali pra ver se faz aí o combustível, né? Aqui eu coloquei pra acender. Show de bola. Beleza. Agora deixa eu... Largar isso aqui de novo. Dar uma olhada aqui. Os batatas. Aqui, ó. Colocar pra adicionar mistura, né? Dá pra colocar até quatro ali. E aí aqui vai... Encher aí o galãozinho, né? E aí a gente pega outro galão pra gente tá tirando. Por enquanto só apareceu um pássaro ali. Mas eu vou pegar ele. Não sei se estraga deixando ele aqui. Já vamos pegar. E deixa eu ver uma coisa que eu tinha visto que tinha aparecido dessas palmeiras jovens aqui. Isso aqui sim, pessoal. Isso aqui é bom. Apareceu. Já vai pegando sempre. Porque ela aparece aí em seguida novamente. E aí você já vai armazenando e vai se mantendo aqui com isso, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no nosso bot. Não tem. E essas coisas aqui não apareceram de novo na ilha, né, pessoal? Então a pessoa tem que ter a plantação ali pra conseguir se manter e ter as coisas, né? Ter antido e tudo mais, né? Por isso que quando aparecer outro rabo de gambá ali eu já vou plantar novamente, fazer mais uma. Pra quando a gente pegar, a gente pegar já dois por vez, né? Do rabo de gambá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Ver se não tem mais das folhas de palmeira aqui já pra eu dar uma catada. Porque eu tenho que colocar ali a fazer água e tô sempre irrigando ali as nossas plantas, né? Show de bola. Deixa eu só pegar aqui. E já vou colocar isso aqui. E já tá... Dois, três, quatro... Bebi água. Danado. Três, quatro. Depois eu irrigo aí, né? É, batata a gente só tinha... A gente só tem o que tem por aqui, né? Mas deixa eu dar uma olhada aqui se só a batata que dá pra usar. Ou se a gente consegue usar a aloe vera também, né? Vamos ali ver. É, eu acho que ali é só a batata mesmo, né, pessoal? Por enquanto é só a batata que a gente consegue tá usando, né? Tô só esperando aí ficar pronto ali um pouco aí do combustível pra tá mostrando pra vocês, né? É, vamos esfolar essa gaivota aqui. Apareceu mais algum pássaro lá? Apareceu lá. Opa! E acabou de prender mais um. Aí sim, hein? Vamos botar a saia esses... Esses três aqui, né? Ah, sobrevivência aí, né, pessoal? Comida e água. Acho que a gente tá aqui... Tô tirando de letra já, né? Isso aí tá... Tá tranquilo. Claro, não quero ainda... Começar a pensar em a gente sair da ilha e terminar o jogo. Porque ainda tem os... Os balls ainda pra gente enfrentar. Tem muita ilha pra ir, né? Tem o Megalodon, tem essas coisas. Eu quero conseguir tá... Tá matando esses bichos, né? Não sei se vai ser fácil. Mas... Eu quero tentar, né? Deixa eu combinar aqui a carne. Deixa eu ir bola e acender aqui pra... E tentando ir fazer as conquistas aí com vocês, né? Claro que tem conquista aí que só eu começando um jogo novamente agora... Pra eu conseguir fazer, né, pessoal? Que é uma aí que é... Finalizar o jogo sem nunca usar uma bússola. A gente já... Usou a bússola, né? Então, isso a gente não vai... Eu não vou conseguir tá fazendo, né? Mas... Sair no futuro, se eu tiver a fim de plastinar... Eu vou ter que começar... Um jogo aí não... Gravando, né? Mas um jogo aí só por jogar... Pra fazer essa... Conquista. É possível, é, né, pessoal? Só é mais... Difícil, né? Só fez um aí por enquanto. Só largar essa aloe vera ali. Vou pegar o galãozinho de combustível e ver ali, né? O que que vai dar de combustível. Deixa eu largar aqui. E agora com essas coisas aqui a gente já consegue tá... Produzindo um pouco aí... A aloe vera, que é a pomada, né? A gente já consegue fazer bastante. A gente só tem que trazer coco... Pra gente fazer os cantil, né? Curativo aqui, né, pessoal? Quando o tubarão ataca... Com o tecido e com a corda dá pra fazer, né? Tala. Também aqui, ó. Fazer, né? O antídoto a gente consegue fazer. Essa gase aqui... Eu já não sei, né? O que que falta aqui. Durian. A gente não tem ainda. E goiaba eu tinha pegado, mas perdi, né, pessoal? O fôlego a gente consegue fazer tranquilo. Isso aí é uma coisa boa pra gente tá levando... Junto, né? Pra gente conseguir explorar... Aí os naufrágios. Isso aí também é bom, né? Frasco de argila a gente já fez. E repelente de tubarão, né, pessoal? Repelente de tubarão, deixa eu inspecionar aqui. A gente precisa do antídoto, né? E de um peixe-leão. Que esses dias aí no vídeo aí... Eu peguei com vocês, né? Um peixe-leão. Eu só tenho que mergulhar ali... Explorando aí, tentar matar um, né? Deixa eu ver aqui a carne pequena cozida. Já tá pronta. Já tá cozida também. E essa aqui também já está cozida, né? Vamos comer aqui pra deixar... Cheia ali nossa... Fome aqui. A sede também. Vamos ver se a gente... Deixa isso aqui cheio. Show de bola, né? Agora deixa eu só pegar um galãozinho de combustível. Pra gente... Pegar ali o... Opa, apertei o botão errado, hein? Aqui. Quase que eu puxo ali as... A caixa de baixo aí já ia fazer a zona aí já, né? Esse aqui ainda tá... Fazendo em cima ali. É, aqui a gente pegou aí, né? Um... Deixa eu tirar da mão só pra gente ver como é que aparece. 25% de combustível, né? A gente consegue encher até 100%. Olha que troço. Demora aí fazer o primeiro ali até que não demorou tanto. Agora tá demorando o segundo aí... A tá fazendo, né? Vou pegar aqui um dos nossos frascos. E já vou encher com vocês ali as nossas plantações, né? Aqui a gente tem, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco. Tinha um gole ainda. Beleza. Aqui, ó. Foi, foi. Duas... E aí as cinco plantações que a gente tem, né? Então com um frasco aqui, A gente... Já consegue aí tá... Tá enchendo, né? Já vou ver se eu deixo cheio já esse... Frasco aqui, pelo menos. Aqui ainda tem que... Fazer aí, novamente. Comer essa última carne. Porque se eu não comer ela vai... Vai estragar mesmo. Só voltar lá pra ver se fez o combustível. E aí pelo menos nesse vídeo aí eu mostrei pra vocês aí a gente conseguindo fazer a nossa forma... A fornalha, né? O nosso aqui... Ó, já fez aqui mais o combustível. A gente vem aqui coletar, né? Agora já vai ter 50%. Agora extinguir o fogo aqui pra não ficar gastando aí do combustível. Que a gente não tem tanta madeira assim, né? Mas aí no próximo vídeo, né pessoal? Vejo se eu vou vir já... Vejo não, né? Já vou vir pronto aí pro vídeo com a jangadinha ajeitada aí, provavelmente. Sem motor ainda. A gente vai à vela ainda nesse vídeo, tá? Já vem aí com nossos frascos aí com água e tudo mais, né? E aí a gente ir pra uma ilha aí explorar. Uma ilha que a gente não foi ainda, né pessoal? Mas é isso aí, né pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foooi!